O curso analista de comércio exterior é um curso que foi desenvolvido para atender uma lacuna do mercado e uma necessidade das empresas. A formação de profissionais na área de exportação, importação, câmbio, logística internacional e na área de despacho do anel. Os nossos professores são professores de mercado, pessoas que estão trabalhando no dia a dia na área de exportação, na área de câmbio. Essas áreas são muito dinâmicas, então se aquele professor não vivencia o dia a dia dessa área, ele vai estar obsoleto. Então esse é um perfil que favorece o nosso curso. Com o advento do pré-sal, o Brasil como um todo tem demandado mais profissionais com formação na área internacional, em função das empresas transnacionais que têm vindo para o Brasil. Isso, obviamente, cria uma necessidade, principalmente na área de analistas e na área de assistentes, que possam atender diversos segmentos ligados a comércio exterior, como câmbio, como logística internacional, como shipping, navegação, toda a área de offshore, ou seja, todos os navios que atendem as plataformas, eles, na verdade, são navios, são embarcações que são importadas em sua mão. E isso demanda todo um conjunto de profissionais para esse segmento.